Vaga! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso Arquizinho e se você ainda não deixou o seu joinha, já deixa aí se perdeu alguma pessoa da série na descrição tem aí a playlist, não é isso aí Cris? É isso aí lembra você que também tem aí na descrição o link pra você conversar com a gente por WhatsApp tem aí o nosso WhatsApp praticamente tem o WhatsApp aí pra você, tá no grupo pra você conversar com a gente virar o patrão, virar o chefe, virar o diretor tudo aí, só ir lá na pós, se ler direitinho lá e é isso, vambora? Vambora! E o Cris tava falando gente, olha a diferença dos nossos tubarões Pois é, né? Um é tão pequenininho, outro é tão grande, né? Realmente Me deu a louca de vir aqui em cima, pousar aqui pra ver e tal, aí eu olhei aqui e falei, nossa que diferente, mano muito pequeno o tubarãozinho Nossa, muito pequeno mesmo Ó, fica olhando, Cris Ah, não deu Achei que ia vir até aí no chão assim, ó Ah Focou? Eu falei, foi, vai ser da hora se der certo, mas não ele tem um limite de distância Ah Quando chega nesse limite ele para e cai no... meio que para no ar Mas beleza Ok, Cris Olha lá, o que você tá fazendo? Nossa, legal isso, hein? É pra cima, né? É o contrário Ih, caiu Não, eu que olhei pra baixo e fui mesmo Aham Pra cima Podia ter como ir rápido, né? Tipo, vai pra cima depois o juco já vai pro lado Dá tipo uns dash, sabe? Ah, mas é legal isso aqui tipo, se você quiser ir pra um lugar rápido assim, né? Sim Não deu nada Ó Dá pra quase chegar na metade lá do caminho Né? Pô, gostei disso aqui, hein? Novo meio de movimentar aí, ó Bora chão Beleza Ok, Cris Deixa eu pegar aqui as paradas Aham Colocar aqui na minha barrinha É hoje? É hoje? É hoje, hein? É hoje que começa Finalmente Nós fizemos aqui umas paradas, gente Que a gente viu bem quando a gente liberou essas tecnologias A gente falou Caraca Vai ser louco quando a gente fizer isso, hein? Que é uma parada de fazer a base embaixo da água, né Cris? Caraca, mano Que foda, véi É A gente faz a mínima ideia, gente de como que faz isso A gente vai tentar descobrir, né? Eu nem acredito que eu vou estar vivo pra ver isso Né? Caraca, velho Só que a gente tem que achar um lugar fundo, Cris Eu não sei se aqui na frente seria interessante porque aqui a gente tá usando pra colocar os bichos, né? Sim, sim Quer fazer aqui do lado aqui assim, então? Porque ali eu vi que é bem fundo já desce bem rápido Ah, então pode ser Pode ser Ali assim, ó Você tá me vendo? Tô Bem aqui Olha o tanto que é fundo aqui Ó Caraca, mano Que inédito Muito fundo, velho Precisa de ground o negócio? Snap point? Deixa eu colocar aqui minha máscara de respirar Primeiro tem que ser aqui em cima provavelmente Ou aqui embaixo Vamos ver É, aqui embaixo Ah, é? Sim Mas não entendi Tá falando de você de snap point? Como assim, velho? Tenta esse outro aqui Você acha que aqui já é uma profundidade boa, Cris? Ah, já dá E depois pode pode aprofundar no mais Pode descendo para o penhasco ali, ó Ah, esse aqui é diferente Eu vou colocar um desse Vamos ver Boa Ok Não podemos entrar Agora vamos colocar um outro aqui Esse aqui teoricamente Vamos ver E aí, como é que entra? A gente tem que colocar uma outra ainda que é essa aqui, ó a Mampool Vamos ver como é que é Nossa, Cris, entra para você ver Ué Ok Calma aí que isso aqui eu ainda não manjei como é que faz isso aqui, não Ah, depois ele tem que abrir essa parte Ah, porthole, ó Beleza Beleza Nossa Senhora Mãe Tem mais uma aqui atrás também Será que a gente pode dar demolish naquele que ficou lá atrás zoado? Ah, mas tá bom Tá bom Aquele jeito Não tá ruim não Não tá ruim não, né Ficou bacana até Beleza Nossa, mas é muito louco isso aqui Vamos tentar colocar mais pra frente A gente tem que estar pelo lado de fora Pelo lado de dentro não dá, Cris Sim, água entra E se a gente abrir um aqui assim Hã? A água vai entrar Será? Você quer? Então vai Vamos testar? Vamos ver Ai, meu Deus Nossa, que louco, mano Você viu isso? Caraca Vamos fechar? Ó Nossa Muito bem feito, Cris Né? Boa Ok, tem um tal de freeze back port hold Eita Ah, se transformar em parede, ó Que da hora Vamos dar aqui Open Food compartment Que que foi isso, véi? Olha, pode abrir pra cima também, gente Pra baixo Sério? Então se você quiser fazer um prédio, ó Ir lá pra cima, sabe? Sim, mano Dá pra fazer também Nossa, que loucura, velho Mas vamos indo pro fundo pra ficar interessante Aqui pra baixo não dá pra colocar mais nada Eu acho Vamos tentar Tentar de food compartment Então eu não entendi O que que é isso ainda Nossa, esse Capacete tá me dando raiva já Cadê? Food compartment O que? Ah, é Fluid Não é de comida não Ah, é pra nadar Sim É de Nossa, deixa eu tirar esse capacete que tá me dando raiva já Cuidado pra eu morrer aí, afogado É fluid Eu tava lendo food Como assim Food, compadre? Ah, tem a opção de drenar tudo Nossa, muito louco, véi Então vamos abrir esse aqui de novo Olha aí Gostei desse efeito d'água entrando, véi Caraca, que louco Saiu Nossa, Cris do céu, mano Quanto a gente tá colocando? Quanto a gente tá colocando? Então vai, vamos abrir aqui Tem que abrir dois, véi Vamos colocar um pra cima? Um pra baixo Um pra baixo Um pra baixo, vai Vai pra frente Vai pra frente Pode descer lá, ó Ok, coloquei um pra baixo Não, não, não Era aqui, mas tudo bem, véi Você falou pra baixo Eu tô colocando pra baixo Não, mas era pra lá Tá vendo? Tem uma curva ali, ó Sim Oi Vai, pode descer Vai pra frente Tem mais? Acabou? Tem mais, tem mais Você vai dando open Segura aí Tem lá a opção do meio de cima lá Demolish? Não, não Opção do meio de cima, pô Hold to open Isso Ok Vai Próximo Ficou bem mais rápido agora, véi Mais um Tem só mais sede aqui, Cris Ok Nossa, você tá vendo os bichos nadando em volta da gente, véi Tô, cara Que inédito Ok, aqui Nossa senhora Ainda bem que esse treco aqui não tem coisa, né Olha os bichos nadando, véi Que doideira Caraca, mano Nossa, é a melhor coisa, véi O cara quando chega no nível desse negócio aqui Construa embaixo da água Ninguém acha a base Né Aí chega lá, todo mundo é mergulhador nesse jogo Ó Mais uma Ainda tem que botar mais um, né É a última Tá, agora desce Agora não tem mais Acabou Acabou? Sim Ai, mano Mó legal isso aqui, cara Que foda demais isso, mano Nossa Eu quero colocar uma escada aqui agora, véi A gente já vai ficar subindo assim Que inédito, Jean Mano, você tá entendendo isso aqui? Nossa, é muito grande Você pode fazer pros lados, pra tudo quanto é lugar Sim Pode expandir do tamanho que você quiser Pode ser o mapa todo, se você quiser Pode fazer uma base espacial, se a gente quiser Você quer botar dinossauro aqui debaixo e o caralho, mano Cabe mesmo Colocar depois aqui, Cris Um girador e um negócio de teleporte, viu Car... Boa Nossa, perfeito Pra que escada, mano Teleporte, mano Não, escada pra descer esses degraus aqui do negócio É, é Tô falando lá pra cima Nossa senhora, mãe Que foda Nossa senhora, ó Subindo Melhor base Que lindo, cara Ok, deixa eu chegar lá Deixa eu ver se tem escada aqui Rampa em algum canto ainda Rampa, 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 rampa Ramp Não tem, mas a gente faz Caraca, mano Eu não acredito isso até agora, velho Stairs Tem stairs aqui É que é muito foda Fazer um stardust aqui pra ver como é que é, velho Rampa é o melhor jogo dos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos Nossa, é um jogo muito complexo, gente O jogo tá se tornando... Ó, e não é mod isso aqui, viu, gente Isso aqui é do Vanilla Caraca Do Vanilla A gente tá usando o S+, né O mod, mas o S+, o que ele faz com os itens? Ele apenas dá opções a mais nos itens Tipo, ó, tá vendo o S+, Tech, Rayling aqui? Se você vem cá, você pode dar Pickup nele, tá vendo o Pickup? No Vanilla não tem isso Agora nesse aqui, ó S+, Tech, Replicator Ele tem as mesmas funções do Vanilla Só que aqui, ó Eu posso mudar ele pra... Pra Fuel, eu acho Pra Energia Não sei se isso aqui tem Nisso aqui, talvez até tenha Mas tem a opção de eu dar Pickup nele também Tem a opção de eu dar Pull Que eu posso puxar todos os itens em todos os negócios próximos Então, gente Isso aqui não é de mod A única coisa que o S+, faz É transformar isso aqui Mais fácil, né, pra gente Mas agora, ó Peguei aqui as escadas, Cris Vamos descer lá pra ver como é que ficou isso Vamos, vamos Eu quero morar só lá embaixo, lá É uma série dentro da série Sim Chegamos na temporada Submarina Caraca, mano Meu Deus, velho Meu personagem bugou aqui Ai, eu tô com o Dunka Ai, tem como fazer um negócio aqui também, velho Eu vou fazer aqui embaixo Nossa senhora Muito legal isso aqui Deixa eu ver agora isso aqui Deixa eu ver como é que entra aí Ah, aqui Onde que essa escada vai? Ah, não, deu ruim É pro outro lado Ih, eu não tô conseguindo a Pickup pro negócio, velho Pô, vai falar que isso aqui não era do S+, Tu falei tanto do S+, que eu deixei de fazer um negócio aqui É, essa daí é do normal Não é? Deixa eu ver se é mesmo É mesmo, isso é do normal Ô, inteligência Vamos ver, cadê ele gira ela É, não dá Vamos colocar uma rampa normal mesmo Nossa, o treco é mais alto que o normal, eu acho, viu? Caraca, velho Muda pra escada Beleza Você viu a parede que eu coloquei aí? Sim Louco, né? Então, agora fica a dúvida Olha os pichos nadando, velho Se dá pra colocar essa parede aí, Jean Aqui, ó, por exemplo Na lateral Substituir-se Vamos fazer um teste aqui Ver se ela serve pra isso Vamos Eu acho que não Porque ela não é a vácuo, né? Ah, entrou água É, entrou água em tudo Não serve não, Cris Não serve? Ela já tá aqui? Ah, entrou água lá Ah, entendi Não tá mais, entrou água de lá Sim, sim, sim Então ela não serve É, eu coloquei ela aí, ó Ela tá aí Só chegar pra longe que ela vai carregar É, mas não serviu Ou não? É Vamos dar em water Opa O que aconteceu aqui, Cris? Eu acho que bugamos o negócio, velho O quê? Não, só bugou Jean, não tem água aqui fora Ah, é só visualmente Eu tô falando, velho A gente bugou o negócio A gente pode enxergar embaixo do mar agora Eita, velho Olha, se você não queria tirar uma foto aí Aproveita aí, mano Vamos assim, ó Fica de costas Golfinho voando Golfinho voando Que loucura, velho Olha isso Que qualidade, gente Tchau Tchau Tchau